E aí seus lindos, caraca mano, bateu a meta aqui no mesmo dia, eu não sei se eu consegui soltar no mesmo dia, porque eu tô sem internet no momento, mas tomara que minha internet volta ao tempo que eu vou postar o vídeo ainda hoje mesmo, que saiu o outro vídeo do martelão lá, vocês gostaram pra caramba, muito obrigado pelo feedback, caraca mano, vocês são foda mano, enquanto eu tô falando, tá rolando a gameplay de fundo aí, eu não vou gravar minha face, porque eu tô com cara de morto, mas é o seguinte, ficou muito pequeno, e esse aqui eu acho que não deu muita graça não, porque tipo, a gente ficou meio perdido, porque o pessoal tava no áudio do jogo, a gente queria chamar esse papai, e aí a gente ficou na enrolação do caramba, Ficamos todos enrolados, aí eu juntei umas partes aqui, que eu tinha de umas killzinhas que eu tenho aqui, e no finalzinho eu fiz um highlights e uma zoeirinha pra vocês aí, beleza? Só pro vídeo ficar um pouquinho maior, de 5 minutos mais ou menos, tamo junto, fica com o vídeo suas delícia, e é nóis, seus gostosos, muito obrigado pelo feedback positivo, próximo vídeo eu vou postar uma ranqueada que a gente gravou aqui, e eu joguei bem, eu joguei bem, mais ou menos bem, e é nóis, valeu! E entrou gente, bora, bora explicar pra isso, bora explicar pra isso, bora culpado! Ah, agora fdeu mano, matar 5 vai ser do caralho, vou pegar meu primeiro aqui filhó É você ali né, não, se eu for fora, véi Errou! Nossa senhora, errei a martelada em alguém Não, não, a moral Igor, a moral véi, vai querer me matar lá dos caras, maio FOLHEI! Tá porra, errei a martelada no Keppka, cando caralho, ihihi Ah porra, vem cá Keppka Tá porra... Deixa eu usar pra eles Deixa eu usar pra eles Beleza Alguém caiu Nossa senhora, caralho, eu peguei um cara aqui Caralho, quem eu matei aqui? Caralho, mano Eita porra Ah, filho da puta Soltei tudo ali, mano Eu acho que sim Ah, desgraça, desgraça, ruim Ferno pra acertar os cara Ah, vai tomar no cu, filha da puta Vem cá, filha da puta Mano, até bati a boca no microfone, véi Não, eita aqui, pô Não, volta, esse mapa, filha da puta, volta logo É que recrutam, vou fazer os caras pegar recrutam, a gente volta Vamos sair lá na partida, vamos sair lá na partida Espera aí Essa vai ser boa, hein Bota um C4 em algum lugar aí, não é opcionada não, mas deixa os caras se fuderem eu vou falar três quando falar três um dois três já foi filhão eu não sei lá vou sair vamos sair agora os caras de volta também que coisa absurda mano peguei o cara na faca sem querer acredita é bosta para tudo quanto é lado e aí e aí e aí e aí e aí e nada E com o carro, moleque, vai segurando. Quero café, quero café, quero café, isso aqui é uma porcaria, que não é merda nenhuma. Quero café, quero café, quero café, quero café, sobe, 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 sobe. Cinco caras? 5 caras hackeados, gusão! Tchau!